Salve, salve, rapaziada! Sempre bem-vindos ao canal Destacados e hoje essa travou o rolê, rapaziada! Você tá doido, rapaziada! Como diz, essa tá no... Mel! No mel, rapaziada! Linda pra você, mano! Você tá doido, um setup totalmente diferente, embora de história, rapaziada, que é isso que a gente gosta! Travou o rolê, meu parceiro? Satisfação total, mano! Se apresente pra galera aí! Prazer, Rodrigo! Meu nome é Rodrigo Cabral, dono da sarjeta aí! Linda, rapaziada! Ih, tá na lua de mel! Qual o tempo que você pegou com ela? Um ano, tô com um ano! Um ano, rapaziada! Ele tá me mostrando as fotos, é totalmente oposto do que você tá vendo! Vamos mostrar pra galera o antes? Mostra aí pra rapaziada! Pegou lá um pouquinho, judiada! Olha lá, rapaziada, ó! Olha o antes, olha o depois! Isso é louco! Linda de se ver! Então vamos começar com a história da bichona! Como que ela surgiu na sua vida? Já era uma vontade? Sempre tive vontade, né? De ter um 2.5, né? 5 cilindros... Esse ronco, rapaziada, é único! Vamos falar assim, muito próximo do P6, né, mano? É! Engana pra quem não conhece! E esse daí tá na maldadezinha, né? Tá com o escape 3, meia polegada em tudo, diretão, sem nada! Que da hora, rapaziada! Cabuloso! Então vamos começar aqui pela frente do carro? Vamos! O que você alterou ou continua original? Vamos começar com o pacote, ano... Que ano que a bichona é? É 2009! A mais completa, né? Pacote e prêmio, rapaziada! Da época, isso aqui era o famoso tudão, né, mano? X-tudo! X-tudo, mano! Esguinço, bichonon... Mano, linda de se ver! Então o que você alterou aqui na frente do carro? Conta pra, rapaziada! A única coisa que eu alterei aqui foi a seta, né? Que eu fiz ela conjugada... Sim! O pacote PCDS, né? Entendi! Ali você não fez venis vitral? Não, mano! Você não abriu? Eu só coloquei a lâmpada, né? Sim! Coloquei a lâmpada e faz um bolt! Já era, rapaziada! Tem muito o que fazer nesse carro, né, mano? É roda e chão, velho! É linda demais e muito bem cuidada! Esguinço é original, né? Muito original, tá, rapaziada? Tá funcionando, filho! Linda de se ver! Roda, pneu e suspensão! O que você tem de roda e pneu aqui? Roda 19, vitória, perdoe, né? Sim! Os pneus, eu não lembro a medida agora, eu acho que é 225 ou 19... Acho que é 30 ou 35? 35! 35! Porque eu vou falar assim, mano, conforto, né, mano? E dá pra dar tranquilo baixo, rapaziada! Ah, mais ou menos! É claro que as talas aí não... Pega um pouquinho, né, lá, rapaziada! Pega, não tem jeito! Não tem jeito! Não tem jeito! E aí eu tenho mais o que fazer, né? Já fiz o offset pela... Entendi! Tá no extremo! Tá no extremo! Só se cortar ela, aí eu também não quero! Entendi! Muita judiação! É, muita judiação! Então ela é duas talas! Duas talas! Tá 8,5 na dianteira e 9,5 na traseira! Olha lá, rapaziada! Viu como ela é côncava? E é um jogo difícil de ver, né, mano? É, o pessoal geralmente não monta essa configuração, né? Sim! Eu já vi montado em um Golf, um Golf MK7! É, injeta, rapaziada! Deixa nos comentários! Eu nunca tinha visto! Injeta! Eu fiz a montagem antes de colocar! Entendi! Eu já montei fixazinha, social e tal! Aí ficou legal a montagem! Sim! E ela não era nem ponta pra trazer! Aí depois que eu coloquei, comprei a astaluda, foi... Você não falou, mano! Vai pro chão! E ficou única! Não, porque a roda merece, né? O conjunto merece, rapaziada! Ficou diferente! Ficou diferente! Você não vê o projeto montado assim! Não vê! Eu, particularmente, curto muito! O evento de Vox eu não vejo, mano! É, então, é diferente! É diferente! É diferente! Sai um pouco da casinha! Sim! Literalmente, né, mano? Literalmente! Trampo! Pra chegar nessa altura aqui na frente, você vai fazer algum corte, algum trabalho? É, só longarina, né? Fez os dois lados? Chegou o motor e câmbio, sim! Tem ali longa e câmbio dela! Sim! Aí, plazera! Plazera ter que fazer uma sebate no paralelo, mano! A gente não tem muito o que fazer! Já pega o amortecedor, dependendo da altura que você andar! Entendi! Dá aquela... Dá aquela clicada, sabe? É! Ele é multilink, né? É multilink! É multilink! Conforto total, né, mano? Sim, é! Conforto total, rapaziada! Senão também nem entrava, né? Nem entrava, entendeu? E precisou fazer algum trampo de cambagem ali na traseira? Com a cambagem igual a de Fusca, mano! É! E aí, quando levanta o carro, fica positiva, né? Aí fica positiva! É, não fica totalmente positiva, mas ela melhora bem do que tá ali! E não come tanto pneu! É, de vez em quando tem que fazer um rodízio! A gente gosta de andar com a churro! Não tem jeito, rapaziada! É o preço da brincadeira! É! É o preço da brincadeira! Top! Vamos falar desse prato que eu achei diferente, mano! Você sabe a referência? É original! É original mesmo, né? Ela é tipo pigmentada, né? Olha lá, rapaziada! Olha que prata bem cuidada, meu! E a lata? Já pegou assim? Não! Tá bom! Veio baleado! Mandei dar um prato nele! Mandei pintado duas portas do outro lado! Parar só aqui de jantelo! Aí puliu o carro! Aí deu uma pulida! Ficou meio que zero! Ainda tem algumas coisas que eu quero fazer, né? Sim! Mas eu tenho que dar um pouquinho! Trabalhar um dia na rua! Não tem nada, né? Nossa! Sempre, sempre, rapaziada! Carro na rua é complicado! Suspensão a ar! Primeiro projetivo com ar? Não! Segundo já! Segundo! Passat variante B7! Sim! Ela vai lá na ar também! Aqui é o acortecedor de bolsa surfense! Entendi! E instalação caminagem! Caminagem! Não tem erro! Os caras têm a receita, mano! Os caras têm a receita! Eu tinha mudado ele antes! Sim! Com um rapaz aí, que eu não vou citar o nome! Aí tive muita dor de cabeça! Fiquei praticamente... Um ano com ela! Quase não andei! Eu andei mil quilômetros! Foi muito! Caraca! Aí para evitar dor de cabeça! Eu levei lá na caminharade lá! Os caras deu uma ótima decisão! Cortou o que precisou de cortar! Peguei o motor, o carro! E o carro está aí! Sem novidade! Sem novidade! Amortecedor em bolsa não tinha para cuidar ele, né? Sim! É, os caras têm a receita, rapaz! Para mim também é referência junto com o Juninho da Concept! Os caras conversam e têm a mesma receita! E o kit? A mangueira prensada, sendo de alumínio... Entendi! Tudo que tem direito! São dois compressores? Um só! Um só? Entendi! Como que está o porta-mala aqui? Dá para mostrar? Está cleanzão! Está cleanzão? E aqui tem o porta-mala, né? Tem! Olha isso, rapaziada! Bem funcional, né, mano? Bem funcional e clean, né? Então, olha lá! Cilindro de alumínio, um filtrinho tem que ser de alumínio, tá, rapaziada? Faz esse upgrade porque o tipo, acho que estoura! Não adianta! A mangueirinha prensada! E aí, ó! Tudo aqui embaixo, rapaziada, ó! Compressor, bloco, tudo aqui embaixo! E não perdeu nada do porta-mala aí, ó! Zero, mano! Ó, pode fechar! Vamos falar de escape, bichão! O que você apontou de escape aí? Está 3,5 polegadas direto! 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 Um ronco deve ser maravilhoso em alta, né, rapaziada? Acertador! Nada de ressonância para dentro? Ah, na estrada não tem como, né? É, dá um pouquinho, né? Em alta, né? É! Um giro alto! Se tiver no S, então, fio, aí chora! Aí, S, mano! Top! Feita onde, escape? Ah, escape eu já peguei e já estava assim, já! Ah, já estava assim, já! Eu ia até tirar, mas aí depois eu peguei o gosto! Ah, não, rapaziada! O 5 cilindros roncando é lindo demais, mano! É top demais! Traseirinha original? Traseirinha eu só mandei fazer o pod também, né? Sim! Olha lá, rapaziada! Ela liga ao contrário, né? Sim! Antes ela ligava só o meio, agora eu fiz ela para ligar a bolinha e quando o freio aí ela liga o 6, né? Que da hora! Linda, né? Não tem pra falar! O carrinho é completo e difícil de achar inteira, né, mano? Esses carrinhos caem na mão de molecada! Ela já está bem rodada, rodeada, essa daqui eu peguei! Top! Ainda consigo dar um conserto nela ainda! Está linda, né, mano? É um prata diferencial, rapaziada! Eu vou falar, poucos que eu vejo nessa cor, bem cuidado, viu? E bem montado! Vamos falar de interna, moçada, rapaziada? Vamos lá! Vai desse lado aqui que eu vou desse, tá? Vamos lá! Linda, né, rapaziada? Eu suspeito a falar e o Rogerão gosta, né, fi? Amar esse carrinho! Esse aqui eu vou só ter um cuidado! Dá um pouquinho pra frente, é melhor! É, rapaziada, aqui bater já era! Vamos, vem aqui um pouquinho mais pra frente! Mostrar a interna da bichona! Aê! Está ótimo! É o nível assim mesmo, rapaziada! É no improviso! Esse aqui? Aqui, não precisa mudar muita coisa, né, mano? Aqui eu fiz o teto, né? Que estava com aquele teto lá, viu lá? Sim! Tudo caído, feio! É normal desses carros? É normal! Carro europeu é assim! Mas aí o antigo dono ainda colocou um monte de tarrachinha, mano! Nossa! Para judiar! Aqui eu fiz a iluminação, né? Troquei iluminação, que era azul, coloquei super branca! E o do ar-condicionado também! Aí, rapaziada! E ficou muito atual, né, mano? Espeito mesmo! Nossa, isso aí, rapaziada! Preventiva e manutenção, bichão! Nesse um ano aí, o que você achou? É só óleo e filtro, mano! Mais nada! Se eu montar bem cuidadinho de mecânica, não tem erro, mano! Aí não é sensacional! Tem que tomar cuidado com o câmbio, né? Que é problema para o ônibus dele! Exatamente! Fazer troca de óleo, essas coisas! E aí você tem algum KM certo para trocar óleo? Ah, geralmente eu troco óleo em 5.5 mil do motor e o câmbio é conforme manda, né? Entendi! Aí conforme fica, tipo, por tempo também, não só por KM, né? Aí não tem erro! É, o segredo desses caras, rapaziada, é preventiva! Não deixa dar manutenção, porque aí dói! Sim! Aí se juntar tudo, né, mano? Rogério! Isso aqui é um tanque de guerra, né, filho? Um motorzão 5 cilindros, mano, para sair quebrar não tem como! Só se o cara for muito curtinho! Muito, rapaziada! Aí pega, fica reduzindo o carro aí, aí dá problema de câmbio mesmo! Mas todo mundo fala, sabendo fazer a troca... Porque tem um filtrinho, né, nessa troca, né? Tem, tem um filtro... Eles falam que é tipo um trocador, se eu não me engano! Isso, mano! É esse que dá o problema, rapaziada! Se não trocar o óleo, não fazer essa correção, né? Aquela... Ela começa a desmanchar, né, mano? Desmancha o filtro, né? E aí começa a dar problema! De resto, mano, é tranquilo o carrinho, mano! E o moleque também anda bonitão, olha lá atrás, ó! Olha lá, cadê? Olha isso, rapaziada, ó! Nossa! Você que mandou fazer ou já pegou assim? Não, ela é original! Que da hora, mano! Vou abrir aqui para mostrar para o rapaziada, ó! Olha isso, mano! É o herdeiro, né, filho? Já tem o trono, mano! Que da hora, quantos meses? Já tem um aninho? Ele? É? Ele tem dois aninhos, já! Dois aninhos, cara! Que da hora! Gosta, mano! Curte! Vai no rolê comigo! Que da hora! Tá no sangue, né, Michel? Que legal! Primeiro, o filhote? Primeiro, filho! Que da hora! Cadê o bichão? Tem que trazer ele no rolê, mano, para curtir! Deixa eu pegar uma foto dele aqui! Que legal, mano! Olha lá, ó! Lá no Laninho, que comigo! Que legal, rapaziada! Olha lá, ó! Isso não tem preço, né, bichão? Isso é louco, mano! Que da hora! Olha lá, ó! É o herdeiro, filho! Isso aqui é o herdeiro, mano! Top, mano! Top! Multimídia, você mudou? Multimídia mudada, não foi eu que mudei, já peguei assim, já veio! Mas tem tudo também! Essa é o que? 9 polegada? Essa daqui, não sei, eu acho que é 8 e meio, 9, não sei! Que lindo! É foggy play também, né? Só vem o acabamentinho, né? Coloca no lugar! Top! Pode sair, bichão! Quer ver o barulho dela, ó? Bora! Dá um... Só dá uma... Ó, quem tá aqui? Só dá uma selfie! Suave, pai! Só pegando uma aguinha? Tô pegando uma aguinha na mão, gente! Chama no barulhinho! E aí? Você é louco! Chama no ciclo cilindro! Mano, o que... Mano, não tira o escape, velho! Tá linda! Você tá louco, mano! Que... Mano, eu nunca tinha visto tão robusto! É... A Sinox, né? Ele não! É de... É de... É de... Ferrão mesmo! Ferrão mesmo, mano! Caraca, mano! Deixa eu fechar a porta aqui! Caraca, dá biboco! Que da hora, rapaziada! Filho, não tem como, mano! É igual o Paulo! Acostumou, já era! Acostumou, já era! E tá top, né, rapaziada? Quer mandar um salve, agradecimento aí pra rapaziada? Agradecer o pessoal da Camerade, você, né? Pela oportunidade aí! Valeu, mano! E a Deus, né, mano? Que sem ele nada é possível, né? Isso aí! E é os poucos, rapaziada! Não é fácil montar um carrinho desse da noite pro dia, mas é sonho, batalhando, você também consegue, certo? Certo! Meu parceiro, satisfação total! Satisfação é toda minha, mano! Parabéns pelo seu projeto, pela sua disposição e pela sua humildade, viu? Valeu! Qualquer dúvida em relação ao projeto, rapaziada, pode deixar nos comentários, tem Insta do projeto? Tem, tem um Insta! Pode falar aí! Não sei falar direito lá, eu coloquei, mas não sei falar! Então vamos colar! Você que queira saber um pouquinho mais do projeto, tirar dúvidas, também pode chamar no Insta, tá, rapaziada? Olha lá, ó! Segue lá, viu? Qualquer dúvida, só chamar, certo? Eu tenho todos os vídeos, pode voltar! Desde o começo, dos outros projetos, epa! Essa desceu saudade, hein? Essa daí é um entendimento que não volta, né? É difícil achar inteira também, né, mano? É outro! Mas você tá em bosta, mano? O pacote premium também, enfim, não acha, né, Pedro? Não acha, mano! E muito caro, né? Muito caro! Hoje em dia subiu muito, né? Subiu muito! Até dele, né? É, até dele! Esse daqui eu comprei, com preço agora já tá, tipo, 10, 15 a mais! E agora, rapaziada, tá muito acima da pique desse jeito, viu? É isso aí! Espero que vocês tenham gostado do carrão, rapaziada! Deixem nos comentários aí, qualquer dúvida, tá? Que o bichão vale o like! Um forte abraço e tamo junto! É nóis!